Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Estrela Mista. Hoje estou trazendo uma mensagem especial da Cigana do Ouro para vocês. Eu vou embaralhar esse monte florido, vou tirar três cartas, enquanto isso você vai se concentrando e vou embaralhar esse aqui que é o monte de tarô, o baralho de tarô. Temos o baralho cigano e o baralho de tarô. Eu vou tirar três cartas para esse monte e três cartas nesse aqui. Carta de número 1, carta de número 2 e carta de número 3. Agora eu vou tirar três cartas para esse aqui, para completar a mensagem. Carta de número 1, carta de número 2 e carta de número 3. Agora escolha um monte, o número 1, o número 2 ou o número 3. Qual monte você escolhe para saber a mensagem que a Cigana do Ouro traz hoje para você? Número 1, número 2 ou o número 3. Se concentre. já escolheram? Então vamos à leitura do primeiro monte. Carta número 1 do baralho Cigano. Saiu a carta 32, representando aí as honrarias e merecimentos na sua vida. Representa que você terá aquilo que você está buscando. Você terá a vitória, você terá o sucesso de acordo com o seu merecimento. Então é importante que você lute pelos seus objetivos para que você tenha a vitória daquilo que você deseja. É uma carta positiva e representa um sim, para que você corra atrás dos seus sonhos. Use a sua intuição, realize aquilo que você gostaria muito de realizar, vá em busca dos seus objetivos que você terá sucesso. Agora vamos à carta de tarô. A carta de tarô fala sobre a temperança. resposta. Responde que aquilo que você deseja conseguir, você vai realizar sim, mas com o tempo. Tudo chegará na hora certa para você. Agora vamos à leitura da carta de número 2 do baralho Cigano. Carta de número 2, saiu o cavaleiro. O cavaleiro representa que algo positivo, aquilo que você gostaria muito está vindo na sua direção. É o cavaleiro que está trazendo isso para você. Pode ser qualquer coisa que você esteja querendo muito, ele está providenciando, ele está trazendo, ele está vindo para você, trazendo aquilo que você gostaria muito ou de resolver ou de ter. Agora vamos para a leitura da carta de tarô. A carta de tarô fala sobre a carta do diabo. A carta do diabo fala sobre os prazeres da vida, tá? Então representa que aquilo que você deseja está vindo para você, tá? E tem a ver com o lado sentimental, tá? Com o lado sentimental, o lado amoroso. Então tem a ver com a sua vida afetiva. Então aquilo que você está querendo, você vai resolver da melhor forma possível. Representa um sim. Agora vamos à leitura. Vamos à leitura para a carta de número 3. Carta de número 3, saiu a carta dos lírios. A carta dos lírios representa a paz, felicidade, tranquilidade para você, tá? É uma carta muito positiva, tá? Representa a felicidade total na sua vida com muita paz, harmonia e tranquilidade. Agora vamos à leitura da carta de tarô. A carta de tarô saiu o sol. O sol representa a positividade, representa a luz na sua vida. Então é um momento muito importante para você resolver algo que você queira resolver com muita paz, tranquilidade e com muita luz também. O sol vem para brilhar, para te abençoar, para te proteger e para te trazer vitória e felicidade. Então, meus queridos amigos do canal Estrela Mística, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe. Se inscreva no canal se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez. Um beijo, meus queridos, e até o próximo vídeo. Um beijo, meus queridos.